A conquista da casa própria faz parte da lista dos sonhos de muita gente Juntar o valor por meses ou até anos Mas é preciso ter cuidado a cada passo pelas diversas tentativas de golpe Hoje a gente tem, todo dia é um golpe diferente Todo dia é um golpe diferente, novo Como eu falei, também tem a questão do avanço da tecnologia Então todo mundo aí na internet acaba aparecendo aquela oportunidade Na verdade é um golpe Então tem a questão de não ter aquele imóvel A pessoa fica anunciando ali E até mesmo, não sei como eles conseguem Mas acaba pegando dinheiro ali Sem a pessoa ver o imóvel, sem fazer contrato, sem nada Então são vários casos desses que a gente já tem de denúncias Crime vem sendo aplicado por falso corretores de imóveis no estado O comprador paga pelo valor do sonho da casa própria Mas só descobre no cartório que foi vítima de um golpe Por isso, a Associação de Corretores de Imóveis de Segip Alerta para cuidados na aquisição do imóvel Realmente veio crescendo esse número de golpes Principalmente devido a internet Em alguns sites aí de busca, de pesquisa Que acaba qualquer pessoa divulgando Mesmo sem ser um profissional Eles estão aí, então analisar com calma Não cair nas tentações Que normalmente eles colocam imóveis bem abaixo do preço Então é um chamativo Umas fotos bonitas E acaba que as pessoas De peito aberto Estavam procurando ali e acabam caindo Algumas compras de imóveis são negociados Diretamente com o atual proprietário Mas um corretor de imóveis credenciado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis Pode contribuir em uma compra segura O primeiro passo é ele procurar um corretor credenciado Aquele corretor que tem um registro Ele faz essa análise juntamente no site do Conselho E vê se aquele corretor está ativo Se ele está apto a exercer a profissão Em seguida ele pega referências daquele profissional Se ele é um bom ou mau profissional Tanto nas redes sociais, como indicações Como no próprio Conselho Se tem alguma denúncia, algum processo administrativo Contra aquele profissional Correspondente bancária é uma das profissionais necessárias Nesse processo entre envolvidos na compra e banco Aconselhando a dar passos seguros Para que a realização de um sonho Não se torne uma dor de cabeça Ao comprar um imóvel O cliente comprador precisa verificar a disponibilidade do imóvel Quem vai fazer isso é o corretor de imóveis Que vai analisar toda a documentação do vendedor Na hora que ele cadastra o imóvel Seja na imobiliária ou seja o corretor autônomo Ele precisa analisar toda essa documentação Verificar quem são os vendedores O estado civil de cada vendedor Se está verbado na matrícula Verificar se o imóvel está disponível para venda Na emissão de sertão de troteio e ônus